Isso aqui para muitos é óbvio, para outros nem tanto, mas é importante você conhecer sobre aquele tema que você vai estar abordando com o seu cliente. Em segundo lugar, para você fazer também uma boa abordagem, além de você saber, procure ter provas barra evidências de que o seu trabalho ou serviço funciona. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você, por exemplo, eu que sou engenheiro florestal, eu vou conversar com um cliente a respeito de um plantio de projeto suivo-pastorio. Isso aconteceu comigo há umas semanas atrás. Um determinado cliente, uma pessoa me procurou, e aí a pessoa tinha comprado uma área, e naquela área já tinha um plantio de teca que estava abandonado, e era um plantio plantado em sistema suivo-pastorio, ele queria uma informação. E aí eu fui lá, eu procurei demonstrar que eu conhecia sobre aquele assunto, conversando com ele, ouvindo o cliente, ouvindo as necessidades dele, eu procurei primeiramente demonstrar que eu conhecia sobre aquele tipo de projeto e tudo mais, mas não só demonstrar, eu procurei também provar para ele, para aquele cliente, de que o meu trabalho ia resolver o problema dele, tá? E de que forma você pode provar, né? Como que você prova que o seu trabalho funciona? Então, primeiramente, você pode usar provas suas, através de fotos, relatórios, planilhas, contatos que possam, né, indicar para aquela pessoa. Claro, se você já tem dúvida se meu trabalho é bom ou não, tem essa pessoa aqui, que eu já prestei serviço para ele ou para ela, tem essa empresa aqui, que é cliente meu, aí ele pode dar aí um testemunho para você de que aquilo que eu faço funciona, é verdadeiro, eu vou resolver o seu problema, ou seja, provas suas de que o seu trabalho realmente funciona. Mas, eu sei que muitas pessoas que me acompanham são estudantes ou também estão entrando no mercado de trabalho, ou pessoas que já são atuantes ali em uma determinada área específica, mas quando a pessoa quer abrir o seu leque, quer abrir as suas possibilidades com um novo projeto, a pessoa ainda não tem como provar, né, que ele já fez um trabalho naquele segmento novo ali. E aí, como que a pessoa prova, né? Nesse caso, você pode usar muito bem estudos, leis, tá, leis barra legislação, né, de que o seu trabalho funciona, que o seu trabalho vai resolver aquele problema, né? Ou seja, quando eu falo aqui leis, estudos, legislação, todos esses itens aqui que eu estou citando agora, eu quero dizer que você pode muito bem, mesmo que você ainda não tenha feito aquele tipo de trabalho, que você está conversando com o seu cliente, que é a necessidade do seu cliente, tá? Você pode muito bem dizer que, olha, eu, enquanto profissional, né, do setor florestal e ambiental, eu tenho competência para resolver o seu problema, porque o seu problema, ele é algo que eu posso resolver, porque, né, se, por exemplo, se você tiver aí prestando assessoria para um projeto de exploração em floresta nativa, né, você pode muito bem demonstrar que os seus conhecimentos, eles vão ajudar, eles vão ajudar a fazer um bom inventário florestal, a contratar uma boa equipe de campo, né, você pode ter uma boa rede de contatos que vai te ajudar a solucionar esses casos, esses problemas, né, ou uma outra maneira de você demonstrar que o seu trabalho, ele é necessário, que ele vai resolver o problema do seu cliente, é você se basear, por exemplo, na legislação. Isso é uma prova, digamos, clara, direta e objetiva. Se você demonstrar que, olha, de acordo com a lei tal, artigo tal, quem pode fazer esse tipo de trabalho é um profissional com a minha capacidade técnica, né, mesmo que você não tenha feito aquele trabalho, né, se o seu cliente precisar de uma licença ambiental, por exemplo, para explorar uma floresta nativa, você pode muito bem dizer para ele, olha, por lei, quem faz isso aí é um profissional, engenheiro florestal, ou seja lá qual for, que tiver descrito na legislação, tá? Mas, de qualquer forma, isso é uma excelente maneira de que mesmo que você não tenha feito trabalho, você pode sim provar através aí de evidências, provas que o seu trabalho, que o seu serviço funciona, tá? Obrigado. 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 Obrigado.